Eu sou o Vlad Oliver, bom, vamos continuar a saga do nosso processo de rigagem avançada da nossa bonequinha Eu até que estou conseguindo algumas, alguns progressos aqui E vocês estão vendo que eu consegui fazer uma coisa que eu até então não tinha conseguido Ou seja, eu consegui fazer a Shape Keys Object Mode E vocês podem me perguntar, só porque eu falei, né? Bake Shape Keys Deixa eu ver Use the corrective, ok Por que agora não faz, cara? Será que eu estou no lugar errado? Acho que provavelmente estarei Deixa eu ver uma coisa aqui Rigify Face Gozada Cada hora ele me mostra um negócio Parece que Parece que, deixa eu ver Bake Shape Keys, deixa eu ver Regenerate, Regeneration, Italive Ok, vamos ver se Uma vez aqui Agora eu acho que ele vai fazer Cara, está muito louco isso aqui É muito difícil você entender quais são os problemas Eu estou com a impressão que eu estou no lugar errado Espera aí, vamos ver aqui OpenWishet, manequim 11.1 Face Cara, até agora há pouco estava funcionando Não está mais É inacreditável esses negócios aqui Inacreditável Mas veja, só que estão Todas as Shape Keys Conforme eu tinha dito que faria, né? Não sei se é algum Deixa eu ver aqui New Shape Keys Minha, Join, Move to Top Bom De qualquer forma Eu vou insistir Vou dar um Save aqui Pode ser que eu tenha feito coisa errada Mas o que ele reclamou Ele reclamou do seguinte Não dá para entender algumas coisas Que o nosso amigo faz aqui Veja, um Armature Subdivision Eu fiz algumas coisas Que são engraçadas aqui Para não dizer que são trágicas Como, por exemplo O seguinte Deixa eu ver Deixa eu ver como é que anda Isso aqui Object Pose Mode Provavelmente Eu não tenha ainda Aplicado nenhum Deixa eu ver Acho que é aqui, né, cara? Aqui Onde é que é? Eu já estou tão esquecido disso aqui Não, é aqui mesmo G É Como vocês estão vendo O Rigify Ele é um rig Que até que funciona muito bem Ele é muito maleável Para a parte de De action Ou seja A parte de mexer o corpo Eu coloquei isso aqui Pelo seguinte Vou ver se eu consigo fazer isso Object Mode Veja Só para vocês Verem Ctrl P With Automatic Waits A gente vai colocar Ok? Só que vai acontecer o seguinte Ao colocar o objeto aqui Veja Um Armature Passa na frente do Particles Então Pode ser que eu Mexa na boneca Object Pose Mode Mexa na boneca E na hora de eu renderizar Os pelos fiquem parados Ok? Isto é muito doido Porque eu preciso checar A direção Vejam Quase sempre eu mostro para vocês Que eu Movo isso aqui para cima Ok? Como forma de Ajustar O Armature Vem primeiro Porque senão Ele não carrega Esses modificadores Que estão aqui embaixo Então essa é a primeira coisa A segunda coisa é Inexplicavelmente Vejam só Se eu venho aqui Ah meu Deus Object H Então H aqui E se eu venho aqui E pego a língua Inexplicavelmente A língua agora Ela está em ordem Mas Eu tive que dar um Alt P Aqui Um Alt P Na língua Tiraram Tiraram a língua Do Por que O que estava acontecendo Vamos ver se eu consigo Mostrar isso Sim Estava acontecendo Uma coisa semelhante Object Pose Mode Semelhante Ao que acontece No Blenry Ok? Ou seja Ele estava carregando Ela em dobro Porque tinham duas armaduras Ok? A armadura Ela estava ligada Duas vezes A mesma armadura Ou seja Qualquer movimento Que a armadura faz Faria em dobro Na língua E a língua Saia fora da boca Então o que Que eu fui obrigado A desligar Um dos rigs Ok? Dar um Alt P E vir aqui E reselecioná-lo Não esqueçam Que a gente tem que vir Nesses objetos Aqui Object Por exemplo A nossa A nossa Língua Object Edit Mode Quando ela está Toda selecionada Eu posso vir aqui Ao Setup Vejam Isso aqui Eu estou Use Existing Rigify Armature Eu posso ter isso aqui Mas Independente Disso aqui Vejam Essas coisas São Não Destructive Eu Para colocar a língua Ela já está no lugar Para colocar a língua Aqui Eu preciso desligar Esse negócio Para depois Dar um Use Rig Novamente Ok? E aí Eu posso vir aqui Vejam Bateshape Que eu não estou precisando Neste momento De nada Dessas coisas Afinal Eu já fiz tudo isso Mas o que eu queria Mostrar para vocês Em princípio É Quais são as correções Que você precisa fazer Para que o seu objeto Fique em ordem Então nós temos Nosso primeiro Rig Como o nosso primeiro Rig Atua Ele atua desta forma PoseMold Vejam só Eu já estou até mais Confiante RotateX A língua Tem este movimento Aqui Ok? RotateX Vamos dar um RotateX Aqui E Ela tem este movimento ScaleX Aqui Vejam só Ou seja É funcional FY O Y Até puxa para a frente FZ Vejam só Ok? Então Ele não é um Rig Tão sofisticado Quanto O Do Blend Rig Que coloca tudo junto Mas Ele Vejam Neste caso Não está sofrendo A Ponta do nariz E uma série de coisas Estão funcionando Perfeitamente bem Então Este é um Rig Que já dá para a gente Trabalhar Ok? Essa é a primeira coisa Eu já estou em 6 e 37 Eu vou parar por aqui Para mostrar agora Características do Mannequin Ou seja Nós temos quatro Rigs Para estudar O Rig Que a gente está tentando Bravamente terminar Eu acredito que não Funcione direito E o Cloud Rig Que é o Rig De Bending Bones A gente vai testar Os quatro E com isso A gente vai dar Um overview Poderoso aqui De rigagem Para quem estiver Acompanhando A Watch São poucos Mas são fiéis Como eu já expliquei a vocês Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau